Fala moçada, beleza? Galera, tô indo ali no vizinho, no Luiz É o pai do Lucas, que trabalha na fazenda lá Com a gente durante um bom tempo Desatorar o leiteiro O caminhão de leite acabou atorando lá Ele ligou lá na fazenda, na casa dos meus pais E pediu pra gente encontrar o ator lá E se tirou o caminhão E tá complicado, galera É... Como vocês acompanharam aí, a silagem nossa Foi bem difícil Mas graças a Deus a gente conseguiu cortar ainda Conseguiu fazer a silagem A gente tem muito que agradecer Porque se demora mais um pouco A gente não tinha conseguido Cortar a silagem que a gente comprou Então a gente conseguiu Comprar e também cortar Essa silagem a tempo Tá nascendo muita água pra todo lado aqui Na região, porque tá chovendo bastante E as estradas Tá ficando Bem críticas, tem alguns pontos Que não tá passando mais Aqui hoje, depois, se der tudo certo Eu vou espalhar um casco ali também E mostrar aqui pra vocês É... Tá virando atoleiro Se interditar que não dá pra buscar o nosso leite E olha o Tantiago que tá nascendo É... Depois eu vou... Tem que ir lá correndo agora Ver se tira o caminhão Se eles deixarem a gente vai acompanhar lá Vou mostrar pra vocês E... Galera, eu consegui atolar o trato todos esses dias Atolou a automotriz lá na roça Caminhão atolado Teve que puxar É... Quase todos Um pouco parte dos caminhões, né? Na silagem E esses dias eu consegui atolar um trator na estrada E olha aqui, ó Vai ver se arruma um cascalho aqui, ó Eu e meu irmão E o... Vizinho aqui A gente veio Fez esse... Esse suco aí, ó Na beira da estrada Nascendo água Depois a gente volta aqui Eu vou estar mostrando pra vocês Bora lá Ver se a gente desatola o... O caminhão primeiro Depois a gente vem aqui Tá complicado, galera É... Tem gente aí que já não tá conseguindo entregar o leite Por causa das chuvas O leiteiro não tá conseguindo buscar o leite Já deixe nos comentários aí Como é que tá na região de vocês É... Infelizmente a gente sabe que tem... Que tem estados aí No sul É... No Paraná também Alguns estados aí É a seca que tá castigando aí, pessoal Então... É difícil É complicado Mas, bora lá Você que não é inscrito Já se inscreve no canal Pra tá acompanhando a sua rotina aqui na fazenda Fica que você se inscreve no Instagram também Me tá deixando aí Arroba É... Pabla Augusto Vai tá aparecendo na tela aí pra vocês Também na descrição do vídeo Vamos lá Vai E tem a soja aqui, ó Do vizinho Tava conversando com o Fernando Mais cedo Tem uma partinha aqui que ele nem vai tentar colher Tá nascendo muita água E aquela água que tá... Essa inata brotando De o mato da terra ali deles, né Então... É... Percas financeiras aí, galera E como eu disse já em outro vídeo É... Tudo isso que tá acontecendo Vai afetar Eu acredito, né? Espero que eu esteja errado Mas... Não sei como que vai ser a safra A colheita aí Mas pelo que a gente tá vendo Seca E agora Onde que ia colher bem? A chuva tá atrapalhando Tem vizinhos aqui também Que não tá conseguindo colher a soja Certamente a produção vai cair A demanda é alta O preço já tá lá em cima Então... É... Infelizmente A tendência é aumentar mais ainda E pesar mais No custo Do litro de leite, né? Na produção de leite E de outras produções aí também, né? Como a carne É... Aí dos... Aviários Das... Dos suínos, né? Das granjas De porcos aí Tem o... Os bovinos Tudo, tudo Complicado, galera Mas bora lá Ah, e pra deixar bem claro, galera A gente precisa muito aí da chuva Eu tenho ciência disso, né? Com certeza Graças a Deus É... Acredito que é melhor enfrentar um barro Desse Porque a gente colheu aí Conseguiu fazer silagem Comido de polvão É... Mas... A gente não pode deixar também de... De... De falar, né? De mostrar aqui no caso Que também muita chuva Chuva em excesso Acaba causando percas, né? É isso aí Nossa rotina aqui na fazenda É... Um pouco A nossa rotina, né? Porque a gente mostra só... Só um pouco mesmo E... Compartilhando aqui com vocês Aí, pessoal Vamos ver se a gente consegue Arrastar aqui, então Pode ir, Luiz? Pode, eu acho que ele ia fazer a árvore dele E aí... Vamos lá. Não vai galera Agora foi Pronto moçada Ei moçada, ó, peguei uma conta de cascalho aqui Vê se deve pegar depois mais Mais umas duas Pra levar lá onde o caminhão atolou Tirei uma ali, ó Lá fica a sede então da fazenda Nasceu água pra todo lado aqui também, galera Eles arrumam o morro um pouco antes Dessas últimas chuvas agora Só que vai amolecendo bastante, né E acaba aí Tendo problema Seja uns que joga aqui Aí, jogamos uma conchinha aí Dá bem pouco, mas às vezes ajuda Vamos lá pegar a outra agora E aí moçada, acabei de Carregar o cascalho aqui pro Luiz Agora o cascalho já chegou ali na estrada Vamos lá pra ver se eu vou esparramar Eu acho que o Igor tá vindo também Pra mexer no trator aqui Se for ele, nós acompanhem ele trabalhando Se for ele, vocês acompanhem aí, beleza? Bora lá Vê se arrumar a estrada E se dá pra continuar passando Porque tá complicado Aí, galera, chegamos aqui agora Na toleira aqui Que tava virando a verdade Aqui, ó É onde a gente fez o sulco, né Olha o tanto de água que tá correndo Rapaz, vai Tá legal outra viagem ali Eu esporra-mei mais ou menos essa aí O Igor veio aí pra acabar de jeitar Tá beleza Aí agora começou Olha os olhos d'água aqui, ó É, agora esse cascaizinho aí vai ficar Aí, moça É muita água, galera Tá nascendo aqui Ó, vou mostrar aqui pra vocês Um olho d'água ali Olha aqui Tá bonito de ver, galera Talvez na câmera aí não vai dar pra ver A quantidade de água que tá correndo Olho d'água, ó Só aqui tá brotando um, dois, três, quatro Quatro, quatro olhos d'água E olha a quantidade de água O irmão vai arrastar o caminhão ali primeiro Que acabou cair na vala que a gente fez aqui Pra adrenar a água E depois nós acompanha esporramando aqui o casca E aí, ó Como é que dá? E aí, tê, tê! Fui. O custa mais fui, morra e vai ser nao deiço. Agora é só esporrar o mar ali, depois precisava de outra, pelo menos de duas viagens de cascaio para arrumar ali na frente que está bem ruim também para continuar passando, porque já tem vizinha que não está pegando leite e o nosso também essas duas passagens que está bem crítica Se a gente tivesse talvez feito essa drenagem aqui mais rápido, não tinha virado isso aqui, mas a gente não pensou, foi uma coisa até simples e essa água estava vindo tudo para dentro da estrada aqui Aí sim, o cara limpando o barro da estrada É, olha, cada macaco no seu galho, olha, trabalho, trator, faço serviço aí, rastei o caminhão, tirei um cascaio lá Mas o Igor manja bem mais que eu, não tem nem comparação Aqui o que espera... Ok Então Isso 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 Vamos lá. Pronto moçada, vamos embora agora, trabalhar mais um pouco pra nós poder ir embora, né? Vamos embora pra fazenda, pra depois ir embora pra minha casa. Arrumou ali agora, penso que como a gente treinou a água aqui, tirou a água da estrada, acredito que dá pra passar pelo menos um tempo aí, né? O cascai tá bem bom, bem grosso. E bora só ver se arruma do outro lado ali pra continuar passando e buscar o nosso leite, né? Beleza? Mas esse foi o vídeo de hoje aí, galera, mostrando um pouco do meu dia a dia aqui na fazenda. Espero que vocês tenham gostado, se gostou já deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí pra tá acompanhando a nossa rotina aqui. E até o próximo vídeo, hein? Valeu!